Olá pessoal, meu nome é Iberê Lopes e eu sou da equipe do Sextou e o programa, como vocês podem ver, está de cara nova. Literalmente de carinhas novas. Oi pessoal, meu nome é Ana Lua e estamos aqui para apresentar um filme para vocês da semana. A indicação da semana é para o filme brasileiro de 2017, Açúcar. Que estreou nesta quinta-feira, dia 30. A atriz brasileira, Maíra Díquez, interpreta Bethânia Rondelay, que volta às suas terras para evitar que trabalhadores do Carnavial voltem a ela ou ocupem elas. Isso é verdade. Além disso, vale ressaltar que a atriz já participou de outras grandes produções penambucanas, como O Boi Neon, de Gabriel Mascaro, e O Som ao Redor, do Cleber de Mendoza, que é o mesmo diretor de Bacurau e Aquários. Voltando para o filme, Bethânia representa os brasileiros que não acreditam no fim da escravidão e mais do que isso, acreditam que não fizeram nada de mal para a população. A trama também concilia o surrealismo com elementos surreais e também a realidade da vida rural no destino. Outra curiosidade é que a protagonista recebeu o nome de Maria Bethânia, em homenagem à cantora e à canção Capiba. Além de Maíra e outras grandes atrizes participaram também da produção, como a Magali V e Dandara de Moraes. É, já dá para ficar com grandes expectativas quanto a este filme. Afinal de contas, o cinema penambucano tem despontado nas telonas Brasil afora. Com certeza. E é perceptível também que o Brasil contemporâneo ainda tem marcas, né? Do Brasil colonial. Então, assim, o filme traz essa questão de que ele pode ser totalmente bem aclamado pela crítica por conta de trabalhar com esses assuntos que ainda estão na nossa sociedade. É isso, galera. Espero que vocês curtam e assistam o filme. Além disso, deixem seus comentários no canal, trazendo sempre a sua opinião ou sugestão para que a gente melhore nosso conteúdo. Valeu! Amém.